Marcelão, hein? Mal voltou de férias, olha só que folga! E já foi devorar um hot dog, viu o tamanho? Não foi um cachorro quente qualquer não. Foi um lanche de 25 centímetros, mais ou menos isso aqui, que pesa quase um quilo. Só pra te deixar com água na boca essa história. Entre os ingredientes estão calabresa, bacon, frango e muito, mas muito cheddar. A delícia é a invenção de um casal de irmãos de Fazenda Rio Grande. Há três anos, eles decidiram abrir o próprio negócio na cidade da região metropolitana. E aí? Será que o Marcelão deu conta? Deixa eu botar meio cheio aí nas férias. Acho que deu, hein? Vamos ver. Tem no seu hot dog. O BJ Dogs faz sucesso aqui em Fazenda Rio Grande, no bairro Santa Terezinha, Riva. Essa semana, Riva, eu voltei de férias. E no primeiro dia, a Fernanda Deslantes, nossa produtora, manda um whatsapp. Falando, Marcelo, você já viu eu voltar com o pé direito. E não é que eu já voltei experimentando um delicioso cachorro-quente direto de Fazenda Rio Grande, Riva? É a partir de agora, aqui no Balanço Geral. E vamos lá conhecer aqui, é uma lanchonete. Era um carrinho de cachorro-quente e virou uma lanchonete. Aqui também tem hambúrguer, tem porção. Olha só, a gente vai conversar com a Bernadette, que está aqui comigo, e o Jair, que é o irmão da Bernadette. E aí a gente vai entender por que nome BJ. Bernadette e mais Jair? Mais Jair da BJ. Essa foi a ideia? Foi a ideia, foi essa. O inicial, né? O B de Bernadette e o J de Jair. Bem criativo. Foi uma ideia assim que surgiu, né? Que a gente tinha um carrinho e o carrinho, quando a gente abriu, ficamos três meses no carrinho, e a gente decidiu abrir uma loja. Daí falamos, como que nós vamos fazer a loja? O nome, né? A gente teve essa ideia de colocar o B e o J, né? Como inicial, ficou BJ, escrito por extenso. Fica bem mais diferente, né? Do mercado. E a Bernadette e o Jair, eles eram funcionários de empresas distintas, né? De repente eles falaram, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais bater cartão, não. Eu quero ter o meu próprio negócio. Foi isso? Foi isso mesmo. Tanto eu, quanto o meu irmão, a gente saiu e vamos abrir o nosso próprio negócio. E foi assim que surgiu o BJ. E é tudo em família por aqui, viu, Rivan? Esse aqui é sobrinho do Jair e da Bernadette, trabalha aqui também. Isso, trabalha aqui. Filho da Bernadette, qual é o teu nome? Henrique. Henrique também trabalha aqui na Luta. Isso, há três anos. Bacana. E tem um filho da Bernadette que não está aqui, né? Mas também trabalhou, ou seja, tudo em família. Vamos lá a parte que tanto me interessa. O cachorro-quente que você me indica é um tudão. Tem de tudo, né? Tem de tudo, né? Temos frango, bacon, calabresa. Tudo que vai num tradicional, vai tudo nesse tudão. E ele pesa mais ou menos 900 gramas. Quase um quilo? Quase um quilo. Dá conta? A pessoa geralmente... Olha, alguns sim, alguns deixam, né? Que depende do tamanho da fome que a pessoa está, ela acaba... Aqui sempre está com fome. Ah, então acho que vai embora, então. Um desse daí. A partir de agora, aqui no Balanço Geral. Agora vamos colocar o bem. Calabresa para incrementar. Duas dinas. Prango desfiado. Catupiry. Cheddar na calabresa. E os ingredientes. Parofa, vinagrete, batata palha, maionese, barbecue, milho, ervilha e duas dinas. Um pão de 25 centímetros. Onde cabe muita coisa. Dá pra matar muita fome. Queijo derretido na borda. É, vai começar. Vai começar a missão muito difícil, Riva. Estou aqui do lado do tudão. É justo, não é bem? É bem justo. É justo. Justo. Estão 25 centímetros. 25 centímetros, pesando em torno de 900 gramas. Quase um quilo tem. Quase um quilo. Quase um quilo, gente. Bom, geralmente serve duas pessoas tranquilamente, né? Serve. Bastante gente vem, pede para dividir. Vem casal, pede para dividir e come. Mas muitos comem sozinhos. Qual que é o preço? Ele está... Nós temos os lanches a partir de R$ 7,00. E esse aí é R$ 18,00. R$ 18,00, mas serve duas pessoas tranquilamente. Tranquilamente. Quer dizer, depende da pessoa, não é? Depende. Saldo Marcelo Borges aqui, come? Então, vamos lá. Maravilhoso. Mas, e não é que tem de tudo mesmo? Os moradores da Fazenda Rio Grande estão bem representados aqui com o BJ Dog. Direto da Avenida Nossa Senhora de Aparecida, no bairro de Santa Terezinha. Qual que é o número aqui, Jair? 505. 505. Jair, para quem não conhece e quer conhecer, qual o horário de atendimento que vocês abrem aqui normalmente? Nosso horário é de segunda a quinta das seis e meia às onze horas, né? E sexta e sábado das seis e meia até a meia-noite, né? A gente atende. E no domingo a gente é fechado, né? Para a gente ter um descanso em família mesmo, né? Uma descansadinha também, né? Tem entrega. Temos, fazemos papel de entrega, né? Com o motoboy. A partir do horário que abre até o fechamento. Então, se os clientes quiserem ligar diretamente no nosso telefone, que é o 3608-4104, né? Ou pedir pelo nosso WhatsApp. WhatsApp.